Bora e CDs, o cara das bandas Eu me chamo de coelhinho, vem cá na minha toa Você pega esse amor, hoje eu fule com pefoca Quanto te adoro é pageto, tira te adoro pra fora Sabe meu grupo, conheci meu nome e foca 2022, o ano do resultado Vão assumir os FIC, FIC do ano passado 2022, o ano do resultado Vão assumir os FIC, FIC do ano passado Vão assumir os FIC, FIC do ano passado Repetório do poteiro Olha o pisando e vai no Brasil, é papai Se eu me chamo de coelhinho, vem cá na minha toa Você pega esse amor, hoje eu fule com pefoca Quanto te adoro é pageto, tira te adoro pra fora Tu sabe meu grupo, conheci meu nome e foca Eu me chamo de coelhinho, vem cá na minha toa Você pega esse amor, hoje eu fule com pefoca Quanto te adoro é pageto, tira te adoro pra fora Na de meu grupo, conheci meu nome e foca 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vão assumir os FIC, FIC do ano passado 2022, o ano do resultado Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Vão assumir os fics que fez duas de passados Piu em tic tac novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Vou te burrar gostoso, empurrar com vontade Vou te burrar gostoso, empurrar com vontade Novinha tu é fogueta e gosta de uma sacanagem Vou te burrar gostoso, empurrar com vontade Novinha tu é foguete, gostado de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Novinha tu é foguete, gostado de uma sacanagem Novinha tu é foguete, gostado de uma sacanagem Estourou o pau Eu quero ensar, quero ensar Repetor o novo, na loca da palindão Já marcha no sol, mas bota o gol Já vai, você diz, é nóis, hein pai Valeu, meu CDIs Magão, CDIs, homem, é bom esperar agora Estourou Obrigado, meu Deus, receba Aqui é do braço Receba, caralho Mal elemento sem futuro Foz e perigoso Trajado e uísque, na régua estiloso Se volta o seu medo Se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É do Vito Vipó Vipó Foi mais ou menos assim, viu DJ? É do Vito Vipó 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 V Mal elemento sem futuro, voz imperigoso Trajado e whisky na régua estiloso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser maceta, ela ama o barulho do vito Não pense que me apaixonei na sua putada Na minha exota, bebê, é só machucada Preciso que tu metes, eu tô chamada Nosso cadão rolando a terra e manguada Não pense que me apaixonei na sua putada Na minha exota, bebê, é só machucada Preciso que tu metes, eu tô chamada Nosso cadão rolando a terra e manguada Já sei, viu DJ? Foi daquele jeito assim Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Vai, DJ! Não se preocupa, couiminamou a terra e manguada Ainda anda mal Já claro que não quer dar uma ede een dinam É어랡 조� Daquinho Ela tá muito louca, na frente dos boyzinhos Mexendo a sua rama e fazendo coraçãozinho Tomando de ladinho e sabendo o que fazer Toca o DJ que ela agora vai mexer Ela tá muito louca, na frente dos boyzinhos Mexendo a sua rama e fazendo coraçãozinho Quebra a telaninha e sabendo o que fazer Toca o DJ que ela agora vai mexer Quebra, quebra, quebra de ladinho Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o debaixo Faz o debaixo Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Aí, quebra da debaixo Quebra da debaixo Quebra da debaixo Sobra a mel de jeito E ela já tá muito louca, na frente dos boyzinhos Mexendo a sua rama e fazendo coraçãozinho Quebra de ladinho e sabendo o que fazer Toca o DJ que ela agora vai mexer Quebra, quebra, quebra de ladinho Vai pegar sim Quebra da debaixo 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 Aí, quebra da debaixo Quebra da debaixo Quebra da debaixo MTS do B, tamo joão, hein, pai É o TELESFAR, TELESFAR Estourou É TELESFAR Sucesso, Felipe Amorim Tô me sentindo carente Tu nunca mais me ligou Mas deu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da Que bota malvada da Cidade da malvada Gosto assim demais Saudade da Tua voz saliente Falando e descendo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto de grupo no 60 Com essa cara de marrenta Tu ouviu você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada imperigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você cita Com essa cara de marrenta Tu ouviu você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada imperigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai O que é E seguindo o cara inteiro, tu nunca mais me ligou Bateu saudade da gente no quarto, botando o terror Saudade da quica da malvada, da seta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai 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 ai, eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento, no ouvidinho você vai Ai 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 ai, eu gosto quando você joga Com essa olhada imperigosa, com a geminha é bom demais Ai 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 ai, eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento, no ouvidinho você vai Ai 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 ai, eu gosto quando você joga Com essa olhada imperigosa, com a geminha é bom demais Ai 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 ai, não me senti do cara TELESPAR, 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 Bota no seu palidão Assalto do HATIONS Sucesso chapuz TELESPAR, TELESPAR E toda vez que eu te vejo, dá pra contar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando, sei que é isso não Sei que é difícil falar tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo o que terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada, cama bagunçada Embaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Tô com saudade daquela danada, cama bagunçada Embaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata E toda vez que eu te vejo, dá pra contar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando, sei que é isso não Sei que é difícil falar tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo o que terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada, cama bagunçada Embaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Essa mulher me mata Tô com saudade Tô com saudade daquela danada, cama bagunçada Jogos de Receba, galera! Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby É que eu não sei falar de amor Falo para de enganar Te arrasco com o escurinho E faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolo Me chama de malvado Peraí, baby Receba de amor Pede com carinho Não importa que eu gosto Fudeu no escurinho E ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Tênis, tênis, tênis Tênis, tênis, tênis Repertor do YouTube Estourou mais uma nos paledões Só baixar nos filmes Pando com o YouTube Segue meu Instagram Tênis, tênis, tênis É um vizinho diferente do Brasil Tênis, tênis Tênis, tênis Estourou Jamba Tênis, tênis Tênis, tênis Tênis, tênis É pra lá Ela falou que canção de decepção A partir de hoje só quer farra e paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu vou... Agora eu só quero ficar O quê, por quê, por quê, por quê? Eu sou o pera caralho Voltei pra putaria Voltei pra putaria Só balada, só que cada sinta, sinta, sentadinha Só balada, só que cada sinta, sentadinha É mi cima É só balada, só que cada sinta, sentadinha Só balada, só que cada sinta, sentadinha Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer farra e paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Sucesso, paciência e ação Eu sou perra caralho 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 E aí, pense no pisinho, é o Telespar, Telespar, pense no swingão de Vênia do Brasil Aí, aí, segue meu Instagram, arroba Telesparoficial, a pegada de Vênia do Vardões Chamo pro CTV Produções Aí, estoura Obrigado, Deus, receba, chefe, chefe, chefe Aqui é do braço, 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 braço Uh, velho, isso tá na área Ah, velho, isso tá na área Tá, velho, isso tá na área Batida muito louca, que não sai da sua, Mendo o paredo já tá tocando, todo mundo aprovou, Chamado swing, é pessoa que estourou, é diferente, Seu zé, swing, envolver, batida muito louca, Que não sai da sua, mendo o paredo já tá tocando, Todo mundo aprovou, chamado swing, que o T.R. estourou, O som dos paredes, chamada do paredes, E.A. É diferente, seu zé, swing, envolver, batida muito louca, Que não sai da sua, mendo o paredo já tá tocando, Todo mundo aprovou, chamado swing, é pessoa que estourou, É diferente, seu zé, swing, envolver, batida muito louca, Que não sai da sua, mendo o paredo já tá tocando, Todo mundo aprovou, chamada do swing, é pessoa que estourou, Yeah! 1 1 O que é isso? O melhor do mundo, obrigado meu Deus, receba, chefe, 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 chefe. Receba, caralho! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto